Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos aí um unboxing, mostrar pra vocês a nova câmera do canal né, que já inclusive já fiz vídeo com ela né, e já estamos aqui inclusive sorteando a sua câmera anterior, a que a gente utilizava anteriormente, que é a C270, essa daqui é a C922, é um lançamento e o único diferencial que ela tem da C920 é que ela vem uma coisinha aqui incluída dentro da caixa que eu vou mostrar pra vocês, vamos abrir, vocês estão vendo aqui o preço, R$369,00, mas eu paguei na realidade R$330,00 com desconto pra pagamento em dinheiro né, paguei em dinheiro, vou abrir ela aqui, como eu falei pra vocês, eu já gravei com ela, a qualidade realmente, nós ainda estamos fazendo um ajuste, é um detalhe importante, é bom eu logo falar pra não esquecer, é que ela, ela, o primeiro vídeo que eu fiz com ela, eu nem coloquei o ar, porque estourou o áudio, então é necessário você ir, se acontecer com você, de comprar essa câmera e for gravar vídeos pro YouTube, essa coisa assim, utilizar com essa finalidade, você vai nas configurações de áudio do Windows e baixa um pouco, a nível de 56, 55% o nível do, do, da captação de áudio, do microfone dela, se você tiver utilizando logicamente a captação de áudio dela, que é muito boa por sinal né, que é muito boa, vamos aqui, estou gravando já com o Oni Plus 5, câmera traseira do Oni Plus 5, vou tirar ela aqui, vocês reparem ó, de cara aqui ó, a roscazinha aqui pra você enroscar ela no tripé, esse é um diferencial bem legal dessa câmera, desse modelo, é que eles já sabem que vão fazer um tosse de qualidade, como eu já tinha utilizado ela, ela tá, o cabo, eu perdi aquele coisinha do cabo, então vamos tirar do jeito que pode né, do jeito que dá, deixar o cabo aqui, o cabo bem grandinhozinho, aqui, menino aqui, como eu mostrei a rosquinhazinha, então ela fica certinha no tripé, basicamente aqui, se você for utilizar ela como webcam, pra você colocar, travar no monitor né, isso aqui trava, trava no monitor e você, e aqui escora, tá, cabozinho bem grandinho, deve ter um metro e vinte mais ou menos, ou até um pouquinho mais, depois eu vou verificar e passo pra vocês aí, quem tiver curiosidade de saber em PV, eu realmente não atentei pra esse detalhe, aqui é o diferencial dela ó, como ela vem a rosquinha, ela vem de, dentro da caixa ela vem esse tripézinho aqui, que eu ainda nem sequer tinha tirado da caixa, bem legal ó, de excelente qualidade de dicas de passagem material, né, pra travar, trava bonitinho, e tá aí o tripézinho, bem legal, você pede boa qualidade, tá, é o que vem de diferencial dela, da C920, aqui só os manuais, apesar de ser vendido, mas é importado, é em inglês, tá em inglês, coisinhas da caixa normal, da garantia dela e tal, bom, é isso aí, não vem mais nada na caixa, fica aí pra mim o diferencial bem legal dessa webcam, é que ela, já prevendo que ela é uma boa, uma boa opção pra vídeos de, em geral, já vem com o tripézinho, pra você trabalhar com ela no tripé, tá, positivar, se inscrever, links, todos os links da comunidade na descrição do vídeo, toda quinta-feira live com sorteio, última quinta-feira do mês, sempre um aparelho totalmente grátis, nós vamos sortear, nessa próxima quinta-feira, nós vamos sortear a nossa antiga câmera C270, vai ter o sorteio dela, inteiramente de graça, com envio, com tudo, então vem logo pra comunidade, aqui o bolo é repartido, se inscreve, vamos compartilhar, vamos ajudar esse bolo a crescer, vamos ajudar esse bolo a crescer, vamos compartilhar a comunidade, os vídeos da comunidade, vamos ajudar, vamos botar fermento nessa massa, se inscreve, os links, a comunidade tá toda lá no Telegram, canal de cupons, onde você vai conseguir o melhor preço lá nos aparelhos chineses, Grupo Fórum quer ajuda total lá, a galera ajuda muito, né, games bombando, compra e venda nacional, quer comprar aparelho chinês que já esteja aqui, aparelho importado que já esteja aqui, compra e venda nacional e também nacional, é, 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 também de aparelhos nacionais, né, nosso compra e venda, é, é, nosso canal de notícias, louco news, nosso canal de sorteio, é, onde acontece toda mágica, nosso grupo de sorteio, na realidade, é, onde acontece toda mágica, todos os links, de todos os grupos e canais na descrição do vídeo, positivar, compartilhar, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, e ó, quinta-feira tem essa criançazinha aqui ó, dia 1º de fevereiro de 2018, sorteio dessa menina aqui, tá novinha, tem dois meses aí que a gente tava utilizando, pra youtuber iniciante, tá de bom tamanho, já dá pra começar os trabalhos, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.